De volta com o Cartão Verde, vamos falar do Santos, que perdeu a segunda no Paulista, duelo que valia a liderança do campeonato, deu o Ponte Preta 3x1 peixe e ainda ficou sem o Neymar, que se envolveu em uma confusão com os jogadores da Macaca, ou seja, depois de começar bem o estadual, tomar a ponta até, atravessa agora essa semana, na quarta colocação, a gente separou aí os gols da partida entre Ponte Preta e Santos, é muita gente reclamando aí da defesa, a gente vai ver na sequência também o Léo falando sobre isso, algumas pessoas também citando o fato do que o Marcos Assunção, pra ter o Marcos Assunção no time também, a equipe acaba desenvolvendo em outra velocidade, tá certo isso? É, eu acho que a gente jogou com uma equipe que vem jogando futebol, não é de hoje não, bem montada. Muito bem lembrada. Muito bem montada, tem um zagueiro lá, o Tó de Kleber, um bom jogador, um baita bem O jogador é um time que tem uma marcação forte, sabe marcar bem, e quando tem a posse de bola, sai com velocidade, me agradou muito esse time da Ponte Preta, realmente você tem o Marcos Assunção, acontece que ele tem uma vantagem, ele não erra passe e ele também faz a bola longa, ele tem a facilidade de fazer a bola longa, mas ele também tá iniciando, já não é mais moleque, pode ser que o Santos perca com sair da bola, mas e como ele é lá de trás, a bola dele também anda rápido. Mas tá faltando pegada no meio e o Marcos tem mais saúde pra fazer essa marcação. E você vê, tem esse jogador que todo mundo esperar, você vê, não tá machucado, então a gente reclama também, a gente é uma coisa de louco, né? A gente reclama do ganho machucado que não joga, o Montilho, o Montilho não tá machucado. E aí eu pergunto uma coisa. E até agora também, pelo que veio, e o nome, o que jogava no Cruzeiro, meu Deus, até agora não jogou nada. E a gente tem o Luizão aqui, que foi um cara que sempre teve dupla, né? Mesmo que fosse o Meia, como o de Jauminha, né, Luizão? E eu, às vezes, já falo isso há algum tempo, sinto o Neymar realmente sozinho, cara, nesse sentido, entendeu? Depois da saída do Gâncio, entendeu? Quer dizer, se o Montilho não virar e não fizer esse papel, cara, eu acho que não só o Santos fica prejudicado, como o Neymar também, cara. É, agora eu acho que eu vou botar o Gâncio pro Santos e o Montilho ir pra São Paulo. Vamos lembrar que a Ponte Preta tá em Vique. E jogar no Moisés é difícil pra caramba, a torcida ali, o campo, é difícil, sempre foi difícil ganhar a ponte lá. E o... Só fazer uma correção, Vladir, o pior ataque no Campeonato Paulista, um gol a mais sofrido do que o São Caetano, é exatamente o dublug do nosso amigo Oswaldo Cruz. Então, eu citei aqui a declaração, o Léo teve na sala de imprensa hoje conversando com os jornalistas e perguntado sobre essa questão do Santos ter uma defesa envelhecida. Vejam só o que ele fala. A defesa velha foi que ganhou todos esses títulos esse ano todo. Então, é a conversa fiada, papo furado que não soma nada. Quando se ganha título, ninguém fala nada. Fica todo mundo quietinho. É isso que eu que deixo chateado. Por que quando se ganha não fala da idade? Quando se perde tem que tocar. Besteira, conversa fiada, vamos evoluir. Eu gostaria tanto de acreditar nessa versão. Acho que tem uma coisa com o Léo, que é o seguinte, cara. O cara precisa entender que o clube dura mais que o atleta, cara. Entendeu? E ele está errado, porque quando o time de veterano ganha, também a gente fala, inclusive, ressaltando o fato de que veteranos estão levando o time para frente. Eu acho que o próprio título estadual, o tricampeonato, foi uma coisa que o Santista não deu muito valor. Eu noto isso pela reação do Santista no final da temporada. Estava insatisfeito com o time, pedindo os jogadores. Então, o título importante mesmo, o último, foi o da Libertadores. É verdade. E tem uma coisa no Brasil que é muito difícil. O jogador no Brasil passou de dois anos no clube, três anos... Vence, né, Luizão? Aqui vence. Por que isso? É só o Marcos e o Rogério Senna e o Miel? Antigamente, né? Hoje em dia, hoje em dia, realmente, a facilidade que você vai... Tem gente aqui, ó. Esse negócio do Santos, do Neymar, também, é o Muricy também. É outro que está batendo cabeça. Se você for analisar, ele não consegue encaixar o time até agora. Tudo bem, o Campeonato Paulista, todo mundo fala, né? É uma preparação, estão preparando o time, estão preparando o time. Mas até agora também, o Muricy, infelizmente, também não conseguiu encaixar o time que ele quer. Que nem, põe o volante de marcação, tira o volante com mais qualidade. Não está dando certo também. Então, mas aí, Rival, até que ponto essa questão? Eu também vi, tem um dos gols do Santos que a gente viu, que o Edu da Senna realmente fica no chão. Não vai. Tudo bem, o cara entra rápido por trás. Mas o quanto disso é o fato do jogador ter ficado fora, que é o caso dele e do Léo, por exemplo, e não ter tomado o ritmo. Porque muita gente questiona, o Caio Alves aqui, por exemplo, com a volta do Edu da Senna ao time titular, o que será que faz o Muricy preferir escalar o Durval do que o Neto? Mas a dupla, mas a dupla é perfeita, né? E o Guilherme Santos na lateral também, é elogiado, pode acontecer com qualquer cientista. Mas o Léo é o Léo, acontece também, eu concordo, o Léo parou, vem de uma cirurgia, falta ritmo, o Edu da Senna também falta ritmo, ficou parado. Isso aí, por isso que o Campeonato Paulista, eu acho que eu sou a favor que joga o Edu e o Durval, e o Durval... Não, mas a dupla sempre deu certo. Só quero fazer uma lembrança. O primeiro jogo do Campeonato Paulista, o primeiro jogo da temporada, aconteceu faz apenas um mês e o técnico teve 13, 14 dias antes para trabalhar a equipe, quando estando no condicionamento físico. Eu acho que ainda é cedo para a gente exigir dos treinadores que estão com jogadores novos um time coletivamente... Então, estão bem preparados. Por isso que eu falo, os treinadores, somente o Ney Franco está batendo cabeça, que eu acredito, temos de achar uma equipe até mais fácil, porque o Santos que renovou bastante. Mas você vê, a equipe que é líder é a equipe que manteve a base do ano passado, né? E que também deve ter se apresentado antes, treinado mais, tido mais tempo para trabalhar, manteve o treinador, que acabou o ano. Agora, em termos de jogadores novos, o Maurício não pode reclamar, não, porque, a exceção do Montilho, quem entrou, entrou bem. Isso que o Léo disse, é normal o jogador, também foi jogador, é chato você ficar ouvindo estar velho e tal, mas o problema é que no Brasil, o jogador com... Passou de três anos no clube, dois anos no clube, o diretor, você já incomoda o diretor? Incomoda todo mundo, né? Todo mundo, a torcida sabe onde você vai, sabe o boteco que você está, sabe onde você vai. E é o seguinte, Luizão, quando está ganhando, já tudo bem. Não dá nada, a recuperação. Já que o Luizão está falando de Santos e de veteranos, o Vitorino, o Paulo, que deve ser santista, está dizendo, Luizão, você arrebentou em tudo quanto é time, sempre fui seu fã, mas justo no meu Santos você não jogou nada, por quê? Caramba, eu cheguei no Santos, vim do Japão, já tinha ficado uns 12 dias sem treinar lá. Eu cheguei aqui, me colocaram para jogar, joguei o primeiro jogo, joguei bem, deu passo para o gol, segundo jogo também joguei bem, o terceiro jogo o Nelsinho já me tirou no intervalo, porque ele falou que eu ia ser expulso com o Antônio Carlos, nunca vi o centroavante, então eu não ia terminar nenhum jogo, eu tomava amarelo todo o jogo. Não, sim o Batista, né? É, aí chegou o jogo do Corinthians, eu fui para o banco, entrei e fui expulso. Aí veio o Vanderlei, olha, você quer ser meu centroavante por dois anos? Eu falei, quero. Cheguei no guichê do Santos em dezembro, todo mundo recebendo, o seu não estava autorizado. Verdade, o meu não estava autorizado. E o Vanderlei, pô, quer, eu falei, tudo bem, Vanderlei, cheguei aqui, treinei 26, 27, 28 de dezembro, eu, o cara que tem lesão de joelho, ele tem que ter uma preparação diferente, tanto é que depois eu fui para o Flamengo, fiz gol, fui campeão da Libertadores, eu cheguei aqui, botaram eu para jogar dia 12 de janeiro, então, meu joelho, eu tinha que correr linha reta, se eu corresse para o lado, o joelho saia fora. Aí acabou o primeiro jogo, me mandaram embora. Bom, e aí, a gente está chegando no final do programa, o Tiago Sartori, aproveitar que você falou de treinador, citou vários aí, qual o melhor treinador que você já teve? Taticamente dentro do campo, o Vanderlei. Vanderlei? Fora ele não é. Você acha que amanhã ele ganha? Ele tem o Diogo, nosso estagiário meio a meia, tentou por um detalhe hoje, o Flu e Grêmio é que a gente não falou, se você quiser pode até dar seu palpite sobre o jogo, em 14 confrontos do Luxemburgo com o Abel, o Abel não ganhou nenhum, cara. São 11 que tornam o Luxemburgo e 3 empates. Vai ganhar amanhã, vou torcer para o Fluminense. O que você acha, Riba? Só para finalizar aqui, Pedro. Eu sou Fluminense, pô. Eu sou tricolor de coração. Que pergunta minha também. Agora, vou só lembrar, vou falar uma coisa que não ficou bem, acho que a gente tem de falar, o problema do Neymar, a expulsão do Neymar. O que acontece? Ele não consegue jogar, está tão marcando, ele está tendo dificuldade para jogar, não tem justamente um apoio com ele, ele está se irritando, começou a se irritar, começou a gesticular, reclamar, já foi expulso. Então tem que tomar cuidado, o Neymar, calma, você vai sofrer muito mais, você é um jogador diferenciado, é um jogador que faz a diferença. Tenta aprender a lidar com isso, né? Agora, tem que saber jogar. Agora se irritou tarde, hein, Riba, que ele já vem sofrendo com isso. Já, mas acontece, mas infelizmente o tema do programa acabou, mas eu acho que o árbitro exagerou, não temos tempo de discutir isso. Não, eu também acho, mas aí eu vou na linha do Luizão, é difícil também, tu tá num jogo, cara, o cara pega na... mesmo que você tenha feito a BC, o cara pega no teu osso, aí vem o Cleber que é o que faz o cagueado. Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem que saber que ele vai, vai sofrer, quem que levou vantagem? A ponta. Lógico, mas sempre que o Neymar foi expulso, o outro time vai levar vantagem. Mas eu já fiz merda, o Riba já fez. Eu também fiz. Eu também fiz. Ele vai fazer, não vai ser uma, vai ser um monte. E concordo com o Celso, acho que o juiz até foi bem, ele tinha o direito de dar o vermelho, talvez eu, eu acho que o amarelo foi melhor. Ele também devia expulsar o central, o Kleber. O Kleber, exatamente. Luizão, obrigado, cara, espero que você não demore pra voltar, vamos mandar pra ouvir pra te ligar de novo, cara. Aparece, é mais, né? Vocês têm que, o programa tem que ser um pouco mais cedo, que a gente dá pra ir tomar um chope depois, né? A gente vai agora, a gente vai, você ganha, tá convidado. Seguinte, o livro, a partir de agora, é do Rafael Valota Rodrigues e a camisa do Magrão, do Plínio Labriola Negreiros. No Provocações, a seguir, Antônio Abujam, entrevista ao ex-prisioneiro Arivaldo Padilha, prisioneiro político, ex-prisioneiro político, atualmente trabalha na Comissão da Verdade. A bola vai ficar contigo, Abu. Nosso encerramento de hoje é uma homenagem ao doutor Sócrates, é incrível como parece que as datas que envolvem o Magrão têm a ver com a gente. Deseiro passado, fazia um ano da perda dele, era uma terça-feira. Hoje é aniversário do Magrão, 59 anos, é uma terça-feira. Fica aí no final a nossa homenagem, singela, mas cheia de carinho, como sempre, ao eterno Magrão. Muito obrigado pela companhia, até a próxima terça. Juízo, torcida brasileira. Socrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira, deu um pique filosófico ao nosso futebol. O sol caiu sobre a grama e se partiu em cabos de cristais. As cores vestiram os nomes e fez-se a luta entre os homens até os hábitos finais, disseram os deuses imortais. A história não esquece que a bola se negou, mas chorou o nosso gol. E vai se lembrar para sempre da beleza que nada derrotou, mas quem será que diz quem venceu no país em que o ouro se ganhou e perdeu, derreteu. O futebol é a quadratura do si, é o biscoito fino que fabrica, é o pão e o rito, o gozo, grito, o gozo, salve aquele que desempenhou. Entre a anemia e a esperança, loteiro e o leite das crianças se jogou. Com destino e elegância, dançarino pensador, sócio da filosofia, da cerveja, do suor. Ao tocar de calcanhar o nosso fraco, a nossa dor, vi um lance no vazio, herói civilizador, o doutor.